Esse aí é o caminhão que veio desatolar. Esse é o caminhão que veio desatolar o... O carro ali? Olha o que é que tá acontecendo aí, ó. Que coisa disso. É barro, né? É barro. Outro caminhão atolado aqui na estrada. Na estrada. E as pessoas... Sofrendo, cara. Uma carrada de pissarra, uma carrada de pedra, não resolvia tudo isso aí? Resolvia. Resolvia tudo isso. As pessoas vão carona aí, vão enrabar esse caminhão na caminhonete. Pra tentar tirar ele do atoleiro aí. Negócio triste, cara. Triste. Vergonhoso. Aí, Xandão. Xandão aí no atoleiro aí, cara. Dá pra amarrar aí no reboque? Dá pra amarrar. Hein? Tá. Beleza. Tá difícil passar de moto, de carro, de ferro, isso tudo. Olha que coisa. A família inteira ali, ó, tentando passar. De moto. Complicado demais as pessoas. Olha lá. Só da frente aí, pai. Só da frente, pai. É o fim do presidente. É o quê? É o fim do presidente. É o fim do presidente que ele tá dizendo aqui. E do presidente da comunidade. É a mulher dele ali? Não, é o irmão dele. Irmã? A família toda ali, ó. Essa é a prima dele. É a prima. Agora, o senhor tenta... Ó, o pneu tá... O pneu tá pra cá. Bota pra cá pra subir, pô. Vai, pai. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos. Vai passar. Mas se deixar pra passar depois da chuva, não passa. Aí? E aí, o que fazer pra tirar? Tá rindo o caminhão ali pra puxar. Já tô louco. Já tô louco, caminhão? Já tô louco. Puta que pariu. E aí, vocês acham que dá pra passar aqui? Dá. Aí? Dá pra lá. Passa, hein? Coisa absurda, cara. Uma... Uma carrada de pissarro, uma carrada de pedra resolveria isso aqui, esse sacrifício das pessoas aqui da região da Chapada. Olha que coisa absurda, cara. Quanto esse gasto, nosso dinheiro fazendo campanha, distribuindo dinheiro no Estado aí, atrás de um voto. E o povo de Pinheiro sofrendo as consequências desse desastre. Coisa verdadeira, absurda. E não é só a Chapada, não. A Pinheiro toda. Estamos sofrendo as consequências desse desgoverno, mau governo. Falta de cuidado, falta de zelo, falta de atenção. Olha aí nossos irmãos aqui. Vocês estão desde que hora aqui, Eboca? Desde que hora vocês estão aqui? Desde manhã. Desde manhã. São três e meia da tarde. Estão consertando aqui, botando essas coqueiras, essas toras aqui pra tentar amenizar o sofrimento das pessoas aqui da região da Chapada. Aí vai passar um carro. Olha aí o que acontece. Atola. Aí estão esperando outro caminhão pra vir, tentar. Já tá atolado. Já tá atolado o caminhão? Já tá atolado o caminhão. Aonde? Bem no próximo meio. E eu vou passar por lá? Passa. Passa. Dá pra passar? Dá. Olha aí, ó. Eu tô atratado o que eu passo. Os carros chegando aqui, ficando atolado. Que coisa absurda, cara. Essa é a nossa Pinheiro. E aí? Amanhã sai. Tá bom, papai. E foi. Pô, e lá vem a chuva, piora, né? E aí? Tá bom.